Lá vai Desce mais uma gelada Rafael Viscardi na voz Moleque bravo Lá vai Depois do porre, cachaça, manguaça Vem a saudade deixando a marca Vai quando bate, bate, bate O meu coração Na vaquejada, bebendo a mágoa Embriagado, caindo pro lado Tudo girando, girando, girando Eu já tô doidão Cachaça vai bater Sua falta vai gritar Vambora resolver Quero te pegar Cachaça vai bater Sua falta vai gritar Vambora resolver Quero te pegar Eita! Caramba, riu! Mais uma? Falei que ia dar mal isso aí, meu parceiro Corre, cachaça, manguaça Vem a saudade deixando a marca Vem a saudade deixando a marca Vai quando bate, bate, bate O meu coração Na vaquejada, bebendo a mágoa Embriagado, caindo pro lado Tudo girando, girando, girando Eu já tô doidão Cachaça vai bater Cachaça vai bater Sua falta vai gritar Vambora resolver Quero te pegar Cachaça vai bater Sua falta vai gritar Vambora resolver Eu quero te pegar Eita! Mais uma? Falei que ia dar mal isso aí, meu parceiro Cachaça vai bater Diz 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 Falei que ia bater Eita! Legenda por Sônia Ruberti